E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Então mais um dia de maratona aqui, mano. Os 500 dolinhos testando caixas. E hoje, cara, para não perder o costumezinho, vamos fazer um vídeo meio loucura aí, testando a caixa Bitcoin a 90 dólares. Vai dar para abrir 5 vezes ela, cara. E mano, não façam isso. Já avisando a vocês que a chance de dar ruim isso daqui é gigantesca. Mano, tem chance de abrir 450 dólares e pegar tipo 5 skins de 1 dólar e perder todo o meu dinheiro. Então bora lá. Bem top, mano. E mano do céu, eu espero que dê bom isso daqui, velho. 90 dólares é muito dinheiro nessa caixa. Eu falo que não compensa. E aí está, ó. Você gasta 90 dólares nessa caixa e ganha 2. O porquê dessa caixa não compensar, mano? Claro, tem a chance de a gente pegar o Carambit aqui de 500 dólares? Tem a chance. Tem a chance. Uma banheta fade? Tem. Só que mano, a chance de dar ruim é muito grande, cara. Essa caixa aqui com 90 dólares não compensa. O melhor preço dessa caixa, você pode abrir 27 ou 45, velho. E 90 dólares é muito ruim de dar Profit, cara. Olha lá, 30 dólares é muito ruim de dar Profit com 90 dólares essa caixa. Eu falo com experiência própria. Eu já abri 2.000 dólares uma vez aqui de 90 dólares e tipo 2.000 dólares grosseiro, tá ligado? Não dá, cara. 1% para vir uma Carambit, mas nem que seja uma Blaze aí para pegar pouco prejuízo uma Poseidon. Porque eu estou sentindo... Ó, uma banheta Doppler. Tá bom. Ó, aí já começou a ficar interessante porque ela pagou 3,5 a abertura. Legal. Pagou 3,5, então já temos uma chance de não sair no prejuízo. Mas ainda não é Profit. Mas já conseguiu muita sorte aqui de tirar uma banheta Doppler. Só que continua sendo muito arriscado. Vamos ver aqui. Ó lá, 90 dólares virou 1 dólar. Mano, isso dói demais. Essa abertura aqui dói. E mais uma. Mano do céu. Então. 90 dólares virou 1 centavo. Cara, é aquilo que eu falei. Não abram essa caixa nesse valor. A chance de dar ruim é gigantesca igual deu ruim para a gente. Pegamos uma faquinha aqui, mas perdemos... Cara, a gente estava com 530 dólares. A gente está com uma faca de 300 e 100 dólares. Então a gente está com 130 dólares de prejuízo. Pode abrir agora e pegar um Profit? Pode. Mas não vale o risco, cara. E você com 500 dólares? Mano, você consegue abrir todas as caixas do site. Por que você vai gastar 90 dólares em uma Bitcoin? É praticamente o preço de uma caixa de faca, velho. Ali da Bimper Canaife. Não compensa, cara. Foi mal, mas não compensa. Não abram essa caixa, mano. As chances aqui de acontecer é muito grande, beleza? Não, então não recomendo que ninguém faça isso. Essa caixa aqui. Não abram essa caixa a mais de 27 dólares, cara. Se você quiser abrir até com 27 dólares, beleza. É um preço legal, razoável dela e pode dar bom. Mas, mais do que isso, não abram, cara. Mais do que isso, não abram. Bitcoin a 90 dólares não compensa. Não façam isso, mano. Ó, Leonor, God Dog. Quantos? 17 dólares, beleza. Não deu Profit. Aí, aí. Aí a caixa do cachorro também é... Meu Deus do céu, velho. Pessoal, eu vou finalizar por aqui. Estamos no prejuízo e... Eu já dei a calma no começo do vídeo que não ia dar bom isso aqui. Mas, com a ideia de um inscrito, ele falou... Abre a Bitcoin a 90 dólares. Tá aí, mano. Não abram essa caixa a 90 dólares. Eu acho que eu já falei isso aqui umas 300 vezes no canal. Essa é a 301. Não abram essa caixa a 90 dólares. Não compensa. Não sei se você esteja querendo perder dinheiro, beleza? Então, é isso, guys. Terminamos com uma manhã de top aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Boa sorte na maratona e no sorteio. Até a próxima. Fui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E aí, gente. 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 E aí, gente.